E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo do Free Fire, o vídeo de hoje tá topzera demais, tá aí meu camarada Balta aqui, nós vamos na ranqueada aqui Ô molecado, o bagulho aqui tá frenético, é só atirando no cucurucu, então brota aquele like, vai caindo aí Balta, volta o capitão do time aí, nós vamos com tudo aí Pra gente tentar o que? Pontuar aqui pra poder chegar em mestre, vamos lá cara, vamos lá, tá maneiro, opa, 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 o bagulho vai ficar doido, carne de pescoço É, molecadas, vamos cair aqui em pochinoquizinho aqui, a gente curte cair bastante aqui, tá, mas vamos lá cara, vamos cair um pouquinho mais atrás aqui Mas tá maneiro, a gente vai buscando as paradinhas ali, eu vou pra direita aqui Balta, você vai aí pra esquerda aí, beleza, show de bola essa parada aí mesmo Então vamos embora aqui, pegar logo essa casinha de madeira aqui, rapaziada, não se esquece, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque nós estamos evoluindo Estamos evoluindo, olha isso, nossa arminha douradinha aí, nossa AK 47 bolada Isso aí, boa, vamos pegar esse kitzinho aqui, vamos ver como é que vai ficar a brincadeira aqui, opa, 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 isso aí, ó Ih, mulher, aqui, 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 pega, tututututu, tutututu, tutututu, hum, não vai morrer, não morre, morre, caraca, tutututu, opa, deitei aqui Balta, deitei um aqui, show de bola, tava cara a cara comigo, cara Olha isso, tututututu, tututu, toma no cucurucu, seu puto É, molecada Que isso, vem uma grosinha aí, ó, show de bola Opa, cadê? Vambora aqui, pegar outro lootzinho aqui Cadê o loot da mulher aqui? Ih, moleque Sumiu, bugou, será? Será que não tinha loot? Não tinha recurso nenhum? Caraca Tu viu isso, Balta? Doideira, malandro Doideira, hein? Mas vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos, beleza, opa Olha ali, rapaziada, tem um cara ali, Balta Tem um cara ali no 330 Na casa do meio Rapaz, o cara já tirou um daninho do tuba, hein, galera? Já tirou um daninho do tuba Opa, vambora, galera, vambora Isso aí, vamos pegando aqui, show de bola por aqui Opa, 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 já tá ali com Balta ali, ó Beleza, larga, tututututu Boa, já deitou, galera, já deitou ali Boa, Baltinha, é essa parada aí, cara Já sapeca bonito, galera Sapeca bonito ali, ó Isso, garotinho Boa É, molecada Vamos lá, vamos lá Vamos só pegando os kitszinho aqui Vamos dando aquela opadinha nas armas Pra gente poder evoluir aqui, ó Opa, danjezinho aí, cuidado Cuidado que a danje tá como? Carne de pescoço, hein, galera Opa E vamos que vamos, galera Vamos, ficamos aqui, beleza Show de bola Tá com a arma de plasma aqui Não peguei a minha MP5 ainda Opa, tá vindo o cara lá no direitinho, lá, Balta No 300, tá? Dentro da casa Beirando o muro Beleza, show de bola Ô, caraca, bugou tudo aqui, galera Bugou tudo aqui É um Dino Rosa, é um Dino Rosa É um Dino Rosa Largo lá Tu, 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 tu Ô, bota a cara Bota a cara, seu puto Ó lá, botou a carinha lá Mas eu Tu, 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 tu 18 e 22 Ele ainda me deu um dano 18 e 22 Opa, caraca, me deu outro dano, galera Me deu outro dano Largo lá, teu outro lado ali, safado Pega ele Ô, Balta Deitou ele Tu, 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 tu Boa, finalizei, finalizei, Balta Finalizei, cara O Balta tá matando pra caraca, hein Tá carne de pescoço Essa minha criança, moleque Vamos lá, deixa a rapaziada Olha lá, o Dino Rosa Olha lá, galera O Dino Rosa Vamos miar ele daqui, galera Vamos miar ele daqui, ó Isso aí Ele vai botar a cara Ele vai botar a cara A gente vai largar o aço A gente vai largar o aço Tá ali, ó Tá ali, ó Tu, 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 tu 2 de 27, Balta 2 de 27 Beleza Cara, essa travada na janela aqui Me irrita, cara Vambora, vambora Vai por aí que eu tô indo por aqui Pra dar o seu porte, cara Isso aí, ó Boa, garoto É, moleque Colete 4 Agora o couro come A cobra fuma, parceiro Vambora, Balta Vambora Vamos lutear rapidão aqui Vamos meter o pé Vamos lá, ó Balta já tá indo lá Pela esquerda Opa Já avistou Já avistou ali O camarada ali já marcou Tuba tá chegando Balta, Tuba tá chegando Pra dar o suportão Vamos lá Opa, já vi gelinho aqui, ó Largo a Tuba Larga Tu, 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 tu Deitei um, Balta Deitei um Beleza Ah, jogou o gelo Vamos no pezinho No pezinho No pezinho Hum, não deu Jogou 3 gelinho lá, né Beleza Larga Tu, 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 tu Deitei de novo, galera Deitei de novo Boa, moleque Larga Tu, 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 tu Hum, jogou o gelo, cara Jogou o gelo Rapaz Nós estamos insano, cara Essa dupla aqui Tá carne de pescoço Ô, tomou, galera Tomou, tomou Tomou da onde? Opa, tomou lá de cima O gelinho, Tuba Gelinho Gelinho O gelo veio Pra mudar o jogo mesmo, cara Deixou o jogo Numa parada Insanidade mortal Cara, tem que ficar esperto Com o camarada lá em cima, cara Aí E tá lá em cima Atrás da árvore, cara Vamos lá Beleza Show de bola É Vamos ter que sair daqui, hein, galera Vamos ter que sair daqui Beleza O maluco é bom de tiro, hein Maluco é bom de tiro Bota a cara, parceiro Não botou a cara Vambora, então Vambora Já é Vambora Tem um camarada na nossa frente Tem um camarada nas nossas costas Nós temos que ficar esperto aqui na parada O camarada nas nossas costas É Opa Show Caraca, rapaziada Que que é isso, hein É Vai ruxar Toma Hum Toma, Largua a Tuba Largua a Tuba Opa, opa, opa Rapaz Que isso, hein Agora deu ruim, galera Agora deu ruim Fiquei na safezinha aqui, ó Tira arma da mão, Tuba Pelo amor de Deus Vambora, Tuba Mete o pé Mete o pé Mete o pé Vamos lá Hum Galera Eu dei mole Cara, era pra mim ir por trás do gelo Mas o maluco é chato Boa, Balta Boa Vamos lá, rapaziada Vamos lá Tem dois me assistindo aqui Vamos dar aquela curadinha De boa De leve Que a gente A missão aqui, ó Tá ruxando, galera Tá ruxando A missão aqui é pontuação, galera A missão aqui Jogou a galera Errada Beleza Beleza Show de bola Tô indo por cima Tô indo por cima Vambora Ah, já foi Já foi Toma, seu puto É, porra Cara chato, mano Tirou na cabeça, hein, Balta Tá violenta, hein Que isso, hein Rapaz Vamos lá, garoto Vamos lá Isso aí, rapaziada Isso aí Vamos com tudo aqui Vamos dar aquela curadinha básica Que tá faltando somente dois Será que é duo, galera Será que é duo Tomara que seja um duozinho Pra poder dar pra ficar top, galera Pra poder dar pra ficar top aqui, ó Beleza Show de bola Sobe aqui, ó Vamos dar uma olhada Casa quebrada Olha lá O cara lá na tirolesa O cara na tirolesa Ih, rapaz Tirou muita vida minha, cara Tirou muita vida minha Beleza, cara Joguei aqui o kit errado, cara Mas vamos lá, cara Vamos lá Tututututu Tutututu Quer trocar? Toma Tututututu Toma Não toca com o tuba, não O tuba é violento É rápido, tá, galera? Agora da onde que tá o outro, cara? Vou tentar me curar aqui, cara Vou tentar me curar aqui, Balta Tá lá na cerca, Balta Não dava Tem mole, cara Me finalizou Safado Confio em você, Balta Eu confio em você É isso aí, garoto É isso aí, ó Beleza Show de bola, ó Cara, tá lá na cerquinha, lá Vamos lá, vamos lá É, Baltinha de Tompção na mão, cara Baltinha de Tompção na mão Tá com uma grosinha, cara Tá com uma grosinha aqui Seis killsinha Vai fechar com sete kills E um boiazinho, galera Não gosta dela? Joga assim, cara Não joga fora, não Olha, tá passando aí, Balta Tá passando aí Boa, garoto Vambora 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 Porque a parada aqui vai ser sinistra, mano Sinistra Pega aí, ó Carregadores aumentados aí, né Os pentezinhos bolados Vambora Vamos subir aqui Boa, tuba Isso aí Cadê os caras? Será que eu tô achando que os caras já desceram, hein, galera Ó Ó o camarada ali O Balta avistou o camarada ali Não vi ainda, cara Não vi ainda Cadê a Balta? Caraca, tá aqui, ó Tá aqui, moleque Lagoaço Tu, 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 tu Ô, garoto Tá bonito Nem deu uma roubadinha, né, Balta? Nem deu uma roubadinha Vamos lutear aqui E ficar como? De boinha, de boinha Show de bola Opa Tem um cara ali Tem um cara ali O cara ali com o Balta ali Vambora, tuba Vambora Vamos puxar Ele, 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 ele Ah, mano Opa Tubarão Papaquil Tubarão Papaquil Opa, eu vi tiro Atirou em mim, cara Atirou em mim Mas lá de fora Vamos, vamos, vamos Se abaixa aqui, tuba Se abaixa aqui Que eles tão vindo dali Ó, tá ruxando Entrou, Balta Entrou Beleza, largou a tuba Uh, moleque Tomei Toma esse caba Caiu, Balta Caiu o primeiro Largo a dele Opa, tá ruxando aqui Tá ruxando Uh, moleque Caraca Largo a tuba Pula a tuba Vambora Caraca, moleque Largo a tuba Caraca, botou gelo na minha cara Vai sair por aí Vai sair por aí Vai sair por aí Porra, que que é isso Vambora, moleque Boa, garoto Ah, não ruxa Não ruxa no tubinho Não balta não Que o couro come, galera Vamos lá, vamos lá Não peguei não Opa Já tem gente ali, ó Vindo ali Tem dois candangos vindo ali Vamos pela direitinha aqui Tuba, vamos pela direitinha aqui Largo a tuba Tututututu Tutututu Deitei um Deitei um puto Deitei um puto Cadê o outro? Cadê o outro? Tá ruxando aqui, Balta Tá ruxando aqui Largo a tuba Ah, moleque Bugadão Caracara Corpo a corpo Moleque Eu nunca vi nenhum Proplay fazer isso É a jogada nova Beleza, show de bola Aceito que tá vindo, cara Tá vindo ali Eu não tô vendo eles Ó, Balta marcou ali Tem um camarada ali Mas tem que fugir, cara Tem que fugir da safe E ainda me deu tiro Cara, que pilantra, galera Que pilantra Vambora, Tuba Vambora, Tuba Sai da safe Consegui, consegui sair Consegui sair Beleza, tô usando aqui Inaladorzinho aqui, ó Show de bola Pra recuperar minha vida Vambora aqui, galera Tem cinco vivos, cara Tem cinco vivos aqui, ó Já tá tomando Balta Tá tomando da onde? Tá tomando da onde? Beleza, tô do outro lado Tô longe dele, galera Tô longe dele ali, ó Tá ali, ó Tutututu Tututu Caraca, não matei tudo Ai, era pra atacar Caraca, deitou o Balta Pelo amor de Deus Vambora, Tuba Vambora Atira nele Atira nele, beleza Atira nele Puxa, é isso aí, ó Garoto Isso aí, ó Recarrega aí Pra ficar bonito aqui Bota a cara, seu puto Bora na cara Tutututu Ai, esperou Tu vi Caraca Tirou minha vida toda, cara Tirou minha vida toda Beleza Os aloquinha aqui Os aloquinha aqui Passou ali Vamos pela direitinha aqui, galera Vamos pela direitinha aqui, ó Bota a cara Toma esse capa Pula, Tuba Tava sem vida, cara É, rapaziada Não deu Bota o like aí Quem gostou Tamo junto Abração Ui